Fala galera, momento café com cripto no canal Gênios, aonde o BTC vai parar? Vou falar, vou mostrar o gráfico aqui do BTC pra vocês, vou falar também de um token que está bombando uma estrutura diferenciada lá nos grupos do Telegram, nas redes sociais sendo muito comentado neste momento, vamos começar o vídeo então? Eu estou na Binance, se você não tem sua conta na Binance, link na descrição você pode fazer sua conta gratuitamente pra acompanhar as movimentações do mercado, ok? Like aqui, se inscreva no canal Gênios, já ativem o sininho de notificações porque no nosso próximo momento, café com cripto, sempre com uma novidade galera em nossos momentos de café, vocês já recebem em vosso celular uma notificação pra acompanhar tudo em primeira mão, lembrando que todos os nossos conteúdos são de caráter informativo, claro não recomendativo, não recomendamos compra ou venda que o intuito não é esse, estamos antenadíssimos, não é? Eu vou mostrar pra vocês, tá pessoal? Vou colocar aqui o gráfico do BTC pra carregar enquanto o gráfico do BTC vai carregando, pessoal, o que acontece? Olha só que bacana, né? Chegando aí nos 42 mil dólares, galera, show de bola sensacional o BTC, né? Neste momento, com uma positividade gráfica aí de quase 3%, é isso mesmo? Olha lá, 2.76% enquanto o gráfico tá carregando, deixa eu continuar aqui pra gente concluir o assunto ó, estamos em muitos grupos no Telegram, o Telegram do Canal Gênios não para eu estou aí com uma equipe antenadíssimos nas movimentações, ok? Nos tokens, projetos mais comentados, DEX, Wading, se destacando, galera o próprio nome já diz, tá? Um projeto que conta com a sua própria DEX e tem o seu utility token, vou chamar assim pra você entender eu peguei o link da comunidade BR, mais de 2.600 membros coloquei na descrição, você consegue entrar aqui gratuitamente pra você acompanhar todas as informações, não é? Lembrando, né, galera, que todos os nossos conteúdos são de caráter informativo e não recomendativo não recomendamos comprovendo aqui, o intuito não é esse como eu sempre falo pra vocês, ó, Twitter na tela também o projeto tá bombástico, olha só, todas as redes sociais DEX, Wading, sendo muito comentado, tá, pessoal? Tá com potencial gigantesco, já que o seu supply é reduzido tem já um bom volume de holders, mas, galera, é novidade então pra quem fica me mandando mensagem aqui no Telegram ô, Gênes, passa aí uma novidade pra gente, eu quero acompanhar desde o começo, tá top demais a DEX, Wading, ó, a DEX, Wading eu fiz um vídeo aonde eu registrei uma compra, sou holder do projeto tá aí a equipe, né, pra contar mais ainda desenvolvedores públicos, galera então tá bem legal a DEX, Wading, ó, tem também o Instagram da DEX, tá cheio de informações, agora sim, recadinho dado, gráfico do BTC na tela tá bonito demais, 42,497, vai chegar aos 50k? Escrevam aí pra mim, deixem a vossa opinião olhem só, né, pessoal, sempre coloco aqui o período de 1D pra gente ter a visão macro, o que é o período de 1D, Gênes? cada quendo desse representa aí 24 horas pra gente ter uma análise macro, né, do que aconteceu com o BTC nos últimos dias, porque não meses, não é verdade? E aí, galera, o BTC foi, né, topou a sua mínima aqui, ó, 24,901, né, galera? Isso foi em meados ali, dia 10, né, dia 10 do 9, olha só pra vocês verem tá bem bacana, né, é isso mesmo, ó, dia 10 do 9 ele tocou uma mínima a galera começou a ficar desesperada, né, aí ele foi se lateralizando mas já puxando um crescimento, ó, pode ver teve a correção e daqui pra frente ninguém segurou mais, né deu essa LTA aqui, ó, uma linha de tendência de alta um grande pump, LTA corrigiu um pouquinho, lateralizou LTA novamente, aqui deu uma correção, né, porque saiu daqui dessa baixa topou nessa alta, lateralizou e agora já formou uma LTA aqui mas já está próximo de um pump, porque este Kendo aqui mudou a estrutura gráfica, tá, então já tá ali uma LTA meio com um pumpzinho do BTC, vamos ver o que vai acontecer nas próximas horas, dias e por que não semanas no BTC, eu acredito, ok, que ele vai buscar o 50KDOL ainda em dezembro, tá mas a gente tá conversando, é, informações que eu estou compartilhando com vocês são pensamentos, tá, nem a minha análise gráfica aqui é meramente informativa e um pouco do que penso, ok galera? Bom, este foi o nosso momento café com cripto se inscrevam no canal Gênesis, eu vou voltar, hein, vou voltar com mais informações pra vocês, se inscrevam no canal, colaborem conosco e ativem o sininho eu voltando, vocês já recebem aí na íntegra uma notificação pra acompanhar tudo aqui no canal do Gênesis. Ó, eu vou lá, sabe onde? lá no grupo Dex Waden do Telegram, um grande abraço a todos vocês e até o nosso próximo momento, então, café com cripto, aqui no canal Gênesis momento informativo, tá, não recomendativo até o fim